Música Dúvidas frequentes Quais são os períodos de tolerâncias para registro de presenças teóricas e práticas? As tolerâncias são as mesmas para aulas teóricas e práticas. A tolerância de registro de entrada da aula é de 15 minutos antes e depois do horário de início do agendamento. Se a aula se inicia às 7, pode registrar a presença das 6h45 até às 7h15. O registro de término da aula pode ser iniciado somente a partir de 50 minutos de aula, a contar do horário em que o instrutor fez o registro para iniciá-la, tendo o candidato e o instrutor 30 minutos após a hora de término da aula. Se a aula termina às 7h50, pode registrar a presença das 7h50 até às 8h20 para a saída da aula. Aluno agendado em duas aulas teóricas seguidas, quantas vezes ele terá que colher a digital? Tanto o aluno quanto o instrutor terão de registrar ao menos 3 vezes a presença, ou seja, início da primeira aula, troca dos primeiros 50 minutos para os próximos 50 minutos e no término da segunda aula. Se o horário do registro de presença estiver dentro da tolerância de registro de saída da primeira aula e dentro da tolerância de entrada da segunda aula, o aluno e o instrutor poderão registrar presença uma única vez na troca dos primeiros 50 minutos para os próximos 50 minutos de aula. Aluno agendado em duas aulas práticas seguidas, quantas vezes ele terá que colher a digital? Tanto o aluno quanto o instrutor terão de registrar ao menos 2 vezes a presença. Para aulas consecutivas, o instrutor e o aluno não são obrigados a registrar as presenças intermediárias, desde que o veículo, instrutor e disciplina sejam as mesmas. Por exemplo, uma aula das 8 às 9h40, onde o sistema vai mostrar das 8 às 8h50, das 8h50 às 9h40. Não necessitam das presenças intermediárias das 8h50, pois serão fechadas automaticamente. Somente quando houver duas aulas consecutivas, no caso de desistência do aluno após realizar a primeira aula, o aluno e o instrutor terão 49 minutos para registrar presença de fechamento da primeira aula, por exemplo, uma aula das 8 às 9h40. Se o aluno desistir de realizar a segunda aula, o aluno e o instrutor terão das 8h50 até as 9h39 para fazer o registro de término da primeira aula. Se ocorrer um caso desse com vocês, onde não teve o fechamento da presença automática, vocês vão entrar em contato com o suporte para que eles possam verificar a situação. É o atendimento call center através do telefone 0800 286 0286. O e-mail é o atendimento cfcrj.com.br A criação da grade de aula só pode ser feita com 2 minutos de antecedência? E o agendamento do aluno na grade de aula? Tanto teórico quanto prático, a grade de aula pode ser criada da forma como o CFC desejar, ou seja, ser criada antecipadamente ou no dia da aula. Porém, se desejarem criar uma aula no próprio dia que ela será realizada, vocês terão de criar com 2 minutos de antecedência, como por exemplo, para iniciar uma aula às 7h05, a grade pode ser criada até às 7h03. Para iniciar uma aula até às 10h, a grade pode ser criada até 9h58. Para iniciar uma aula às 19h03, a grade tem que ser criada até às 19h01. Para agendar o aluno na grade de aula, basta que o instrutor ainda não tenha registrado a presença de início da aula. Então, vocês notaram que o agendamento pode ser feito tanto em horário fechado, 8, 9, 10 horas, como pode ser no horário que vocês definirem, 19h03, 8h27. Fica a critério do CFC, pois o sistema permite. Quanto tempo antes da aula prática o candidato poderá ser retirado do agendamento? Enquanto não houver presença registrada do aluno, ele pode ser desmarcado a qualquer momento, para que naquele horário o CFC possa colocar um novo aluno na aula. Se você desmarcar o aluno do agendamento, para colocar um novo aluno na aula, a consulta do agendamento desse aluno que não vai comparecer na aula, ela não vai aparecer mais na consulta, pois o aluno foi excluído dele. Ok? Então, uma vez que você tirar o aluno do agendamento, se você pegar o CPF desse aluno e consultar os agendamentos dele, aquele agendamento automaticamente não vai mais aparecer, porque ele foi excluído do agendamento. Exclusão do aluno na aula teórica pode ser feita em que momento? Se o instrutor ainda não registrou presença, o aluno pode ser retirado da grade de aula. A partir do momento que o instrutor registrar a presença, não há como excluir o aluno do agendamento. Para situações onde a corrigidoria aparecer no CFC, eles terão duas formas para comprovar que o aluno não está assistindo a aulas e ficará com falta. Ou a corrigidoria aguarda a aula terminar e comprova que o aluno não registrou presença, não computando essa aula para o aluno, ou então a corrigidoria anota o CPF do aluno e posteriormente ele consulta para confirmar se aquele aluno registrou ou não a presença da aula. Mesmo que o aluno esteja agendado na aula, se não houver registro de presença da aula, não será computada para o aluno. Problema com CPF errado. Quando houver problemas onde o CPF do aluno esteja errado, vocês precisam entrar em contato com o suporte para que eles possam ajustar o CPF. É o atendimento call center através do telefone 0800 286 0286. O e-mail é o atendimento cfcrj.com.br Uso de notebook. O cadastramento do notebook no sistema CFC Web é totalmente transparente ao usuário. Ou seja, a CFC deverá acessar o CFC pelo notebook que deseja cadastrar e clicar no botão validação de presença. Nesse momento, o CFC Web fará automaticamente o cadastro do referido notebook, desde que ele não tenha excedido a quantidade autorizada de notebooks. Ou seja, se o DETRAN autorizar 5 notebooks, vocês vão usar 5 notebooks cadastrados. O sistema vai cadastrar automaticamente quando vocês forem fazer a primeira validação, o primeiro registro de presença no notebook, o sistema vai cadastrar esse notebook. Quando vocês desejarem substituir um notebook pelo outro, ele deverá entrar em contato com o suporte CFC Web solicitando a desativação do mesmo. Nesse momento, precisará informar o nome da máquina registrada no Windows para que o atendente possa localizar a máquina e desativá-la, liberando a vaga para que outro notebook seja cadastrado. Para saber o nome do computador, clique com o botão direito do mouse em Meu Computador e selecione a opção Propriedades. Lá vocês vão encontrar a informação, o nome do computador. Uma vez desativado o notebook, o mesmo não poderá ser mais reativado. Se o CFC ficar um tempo sem utilizar o notebook no sistema, seja por motivo de manutenção ou qualquer outro motivo, onde a intenção é de voltar a utilizá-lo futuramente, não há necessidade de desativá-lo, pois haverá vagas extras no sistema para cadastrar o notebook substituto. Então, se você precisar fazer um contato com o suporte, vocês vão entrar em contato com o atendimento call center, telefone 0800 286 0286, atendimento cfcrj.com.br. Como cadastrar o operador para utilizar o sistema? O responsável do CFC deverá enviar um e-mail para o suporte solicitando a criação do novo usuário. Basta informar o nome completo do operador, seu CPF e o nome do CFC. A senha padrão será 123 e ao realizar o primeiro acesso ao sistema, poderão definir uma nova senha. O atendimento para criar senha é o Helpdesk pelo telefone DDD 21 3479 9126. O e-mail é o suporte cfcweb.com.br. Então, após o atendente criar o usuário para vocês, eles vão passar esse usuário e vocês vão acessar o sistema, a senha inicial 123. Então, criou o usuário, vou colocar o usuário aqui. Quando eu colocar a senha 123, clicar no botão entrar, o sistema já vai definir a tela para você colocar a senha inicial 123 e definir a sua nova senha. Vai colocar a nova senha nesse campo e vai confirmar a nova senha clicando no botão salvar. Uma vez que você definiu a sua senha pessoal, vai voltar na tela inicial, você vai colocar o usuário e senha, vai clicar em entrar e o sistema vai estar livre para acessar. Quando estiver sem acesso à internet, o que fazer? Nesse caso, as aulas não poderão ser realizadas. Então, sugerimos que o CFC sempre possua duas opções de acesso, como por exemplo, o 3G e a banda larga. O que significa quando aparecer a mensagem instrutor já alocado para agendamento, no momento de criar a grade de aula? Essa situação acontece com o teórico, pois o mesmo instrutor pode dar aula em mais de um CFC. Então, significa o quê? Que no momento que você for fazer esse agendamento e aparecer essa mensagem, esse instrutor já está alocado para ministrar aulas no outro CFC. Então, vocês têm que entrar em contato com o suporte CFC Web, para que eles possam verificar qual CFC o instrutor está alocado e passar para vocês qual é o CFC, para que vocês possam conversar e definir em qual CFC o instrutor vai dar aula. Relógio da tela de validação. Para realizar o registro de presença de alunos e instrutores, O operador deve se basear apenas no horário localizado na tela de validação do sistema CFC Web, pois trata-se do horário contido no servidor do sistema. Nunca se basear no horário localizado na bandeja do Windows, ou seja, no horário localizado no canto inferior direito da tela. Sugerimos que se houver divergência de alguns minutos entre eles, o CFC ajuste o horário do Windows para que os dois fiquem iguais. Se inscreva no canal.